Olha, eu já coloquei a linha na agulha, já fiz os nozinhos, o nó. Olha, eu vou marcar um pouquinho com a agulha. Olha, eu vou enfiar a agulha para não ficar, para não passar por baixo e nem ficar muito por cima. Olha, é bem forte, eu já coloquei muita força ali. É bem difícil de estar saltando do chinelo o lacinho, fica bem costurado, fica igual a outra costura mesmo. Vou voltar, vou dar um pequeno espaço e vou voltar novamente com a agulha. Olha, estou colocando o laço lá para ver se está bem certo mesmo a confirmação, né? Eu vou tirar a tira do chinelo para me mostrar a vocês que eu estou querendo fazer de um jeito que vocês conseguem aí entender. Eu acho que assim vai ser melhor. Olha, enfiei a agulha dentro do laço, passei por baixo da manta de strass e vou passar a agulha dentro do lacinho novamente. Eu nem vou editar esse vídeo, eu vou deixar ele sem editar mesmo. Olha, já olhei ele certinho, estou enfiando a agulha na tira do chinelo. Cuidado para não enfiar a agulha nas suas mãos. Costura visível, gente, é mais demorado de fazer mesmo. E gravando ainda, vai demorar mais ainda. Olha, coloquei lá e está ficando já certinho. Não sai um pouquinho. do lugar. Vamos costurando, vamos olhando se está ficando bem certinho. Olha, saiu um pouco por baixo da tira de pérolas, mas eu vou fazer de um jeito ali que não vai ficar muito visível, né? Não vai dar nem para estar mostrando que tem linha ali por baixo. Não vai dar nem para dar nem para'amalha時候. Não vai dar nem para thir ambasâmicas. Pode ir me dar nem para estar listinhos. форм wele, perfeito? Então, eu vou seguir abastando que tem linha de área ambiente. Olha, está. Estou passando novamente por dentro ali do laço. Tem que ser onde que a marra ali, viu, é, pessoal? Olha, eu vou passar por baixo da manta de strass. Vou descer com a agulha. Olha, eu vou enfiar a agulha na tira da pérola com a ajuda de um alicate, porque a tira de pérola, a tira do chinelo é bem, é dura de estar enfiando só com a mão. Você consegue fazer sem alicate? Parabéns! Olha, estou olhando pra ver se tá certo. Olha, estou subindo com a agulha pra cima. Vou passar com a agulha por baixo da mantinha de strass também. Tem que ser bem no meizinho pra tá costurando. Estou dando uma olhadinha pra ver se tá ficando certo, tá tudo ok. Eu vou enfiar a agulha novamente pertinho da pérola que eu vou tá costurando. Gente, a imagem tá meio apagada, mas, gente, mas de pouquinho, pouquinho, viu? É pouco a pouco a gente vai consertando, né? Então, vai ser desse jeito até eu conseguir comprar uma máquina. Melhor pra mim tá gravando meus vídeos com vocês, porque eu amo passar o que eu sei pra vocês. Olha, eu vou enfiar ali no meio essa pérola, essa agulha. Olha, naquela pérola ali do meio. Lá pertinho da pérola, mais em cima, eu vou enfiar a agulha. Cuidado com sua pele, sua unha. Tá parecendo que tá passando perto da minha unha, mas não tá não, tá bem distante. Olha, vou enfiar a agulha nessa próxima pérola aí, agora. Olhar se tá certinho. É bom olhar, é bom fazer com a tira do chinelo, já lá no chinelo mesmo, não é bom tirar não, né? Tá costurando e tá olhando. Eu tô fazendo assim que eu estou tentando melhorar um pouquinho, né? Porque a imagem não tá muito boa. Por isso que eu tô fazendo assim. Olha. De cima... Tá vendo? De cima pra baixo, eu estou... Vou enfiar a agulha. A gente não tem como arrebentar isso aqui, que isso é forte demais. O meu, até hoje, não descosturou. Eu não faço muito costura invisível, não. É só quando tem alguma cliente que é alérgica à linha de nylon e pede que se não tem como fazer de um jeito pra não machucar. Aí eu faço a costura invisível. Falar sério pra vocês, não é tudo que eu sei fazer costura invisível. Tem muitas costuras que eu ainda não sei, mas eu vou treinar. Pra fazer certinho, aí eu vou treinando e vou passando pra vocês que eu consegui. Olha, tá ficando bem forte. Gente, eu amei, eu amei o resultado, viu? Desse chinelinho. Acho que cada vez que a gente faz, mais a gente vai aprendendo, vai conseguir fazer. Um pouco assim... Fica os... Cada coisa a mais que a gente faz, nem é melhor. Principalmente quando faz com muito amor. Olha, eu estou enfiando na próxima pérola. Eu gravei falando, gente, mas só que... É... Tava um barulho muito alto ali dos vizinhos, então ficou muito barulho no vídeo. Aí, eu estou tentando fazer desse jeito. Gravei minha voz depois. Olha. Tem que fazer bem certinho, não vai. Colocar a linha bem distante pra não errar. Tem que ser pertinho, ó. Enfiar a agulha. Vou passar a agulha nessa outra, perto da outra que eu costurei, ó. Nessa aí. De baixo pra cima, eu vou enfiar a agulha. Olha. Tá vendo? Vou puxando pra ver se tá reforçado. Olha, nessa próxima linha... É pérola, né? Eu vou enfiar a agulha. Agora, vai ser, olha, de cima pra baixo, enfiando essa agulha. Olha, por isso que é bom tá fazendo o laço bem durinho, com arremate bem reforçado. Pra na hora de costurar, na hora que tá terminando o trabalho, tá aquele laço todo mole e feio. Olha. Estou passando a agulha... Olha. De baixo pra cima. Eu vou sair lá na mesma pérola que eu costurei, que eu vou passar duas costuras nela. Pra garantir mais uma segurança, né? A linha embolou aí, que linha é grande. Complicado. Complicado. Olha. Eu estou passando a agulha perto da pérola que eu quero passar duas vezes, costurar duas vezes. Olha lá. Voltando na mesma pérola. Na mesma pérola, não. Voltando na tira da pérola. Pra ficar ao lado da mesma pérola que eu costurei, que eu quero reforçar. Não precisa ser essa pérola, não. Você pode estar reforçando outra pérola. Pode reforçar o tanto de pérolas que você quiser, vocês quiserem. Que ele. Que ele. Que he. Ó, essa linha aí, ó, que eu estou fazendo, só estou reforçando, viu, pessoal? Aí, agora, já vou começar a fazer a tira de pérolas. Eu vou parar aí, né, e vou continuar a fazer a tirinha de pérolas. Aí, quando eu fazer, eu vou deixar uma foto aí pra você estar vendo. Olha aí, e é o resultado do nosso laço.